Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal NK, a Lei da Atração. Eu sou Newton Lucas, psicanalista, pós-graduado em Psicologia Jurídica. Hoje o nosso tema é Seu Dinheiro. E nós vamos falar sobre financiar, comprar à vista ou alugar mensalmente um carro. O que vale mais a pena? Nós sempre trazemos para vocês alguns vídeos sobre como recuperar o dinheiro investido em algumas empresas, sobre como investir, negócios, sempre falamos sobre isso junto com a Lei da Atração. Porque quem busca prosperidade busca também oportunidades. E isso é muito importante que você fique atento. Antes de mais nada, eu quero te convidar. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo. É maravilhoso quando mais e mais pessoas entram aqui junto com a nossa família para fazer mais vídeos e falar sobre prosperidade, abundância, riqueza. Se você quiser, seja um membro, um apoiador da nossa equipe. O link está aqui na descrição do vídeo, tá ok? Bem, financiamento, compra, consórcio ou locação de veículo. Qual é o melhor? Bem, pessoal, de muito que nos perguntaram sobre a alocação do veículo mensal, se ela vale a pena ou não, ou o financiamento. Porque nós temos vários e vários casos de ações de refinanciamento, ações de renegociação de dívidas e ações de revisão contratual. Principalmente veículos, é o que nós estamos falando agora. Vale a pena? Olha, bem, primeiro passo é o seguinte. Para você financiar, vamos falar sobre a questão financiamento agora. Atenção ao seu dinheiro, tá bom? O financiamento, ele requer uma série de etapas. A número um, primeiro passo. Você tem que estar com o nome limpo. Não adianta você se iludir com o financiamento no banco. Não importa qual banco, qual financeiro. Se o seu nome está sujo, você está devendo o mercado. Tá ali, Serasa, SPC te incomodando. Ok? Então, evite o financiamento, você não vai conseguir. Segundo passo. Você quer financiar um veículo com uma renda baixa. Olha, as chances de você financiar são muito pequenas. E as chances de conseguir, se conseguir, e ter uma taxa de juros elevadíssima, com parcelas que vão te incomodar, é grandiosa demais. Terceiro ponto, você tem que dar uma entrada. No financiamento, para você conseguir entrada zero, é praticamente bem difícil, né? Vamos colocar como impossível, mas é muito inviável você conseguir o financiamento com taxa de entrada zero. Talvez direto com o vendedor, vai pensar ali diretamente com o banco da montadora, ou com o banco indicado e parceiro da montadora, do carro que você quer. Você vai conseguir. Porém, você não deu entrada. A entrada, normalmente, de um carro zero, oscila entre 30% a 50% do valor. Vamos pegar o exemplo aí de um Jeep Commander. Hoje, eles estão vendendo com entrada de 130 mil reais. Ó, 130 mil, você compra um Jeep Renegade. Zero quilômetro, sem entrada, sem forçar nada. Será que o Jeep Commander é tão valioso assim? Será que é tão melhor assim que o Jeep Renegade? Eu, na minha prática, digo que não. A única coisa que ele tem, que eu já experimentei os dois, a única coisa que o Commander tem é porque é maior. É um pouco mais de luxo, mas você tem uma família grande a esse ponto, você quer um carro grande a esse ponto, mas cabe cada um, né? Cada um sabe aonde ele aperta o sapato. Se você quer um Commander, fica à vontade. Financie o comando. 130 mil de entrada e tantas parcelas de tantos mil reais. Ok? Então, como que funciona isso? Você tem que estar com o crédito zerado para conseguir esse tipo de financiamento, com entrada ou sem entrada. Com as parcelas, olha, por que existe a ação revisional de contrato? Porque, normalmente, as parcelas têm um juros elevadíssimo. Por que tem um juros elevado? Por conta do risco, Brasil. É isso que acontece. Quando o país, não o país Brasil, o país, por ter uma condição econômica, uma política instável, tinha até quatro anos atrás. Agora está se mudando isso. Os juros caindo, as políticas cada vez mais reduzindo os impostos. Isso está ficando maravilhoso. Nós estamos aí, o Brasil está caminhando para se tornar o país número um das Américas. América Sul, Central e Norte. O Brasil está se tornando o país mais poderoso do continente americano. Aguardem comigo que vocês vão ver, nos próximos anos, o país aparecendo como o país. Ele não é a potência bélica. Não é o maior exército que ainda vai ser os Estados Unidos. Mas o Brasil, economicamente, está caminhando para ser tão forte ou maior que os Estados Unidos. Isso é prática. Isso é política. E o Brasil está caminhando com a política certa. Então, o risco Brasil até então faz com que os bancos, que são ávidos, são carniceiros, os bancos querem juros. Eles vão te financiar. Mas com o Brasil, para você ter uma ideia, os bancos têm maior taxa de lucro mundial. Por que eles têm isso? Porque o Brasil é bom nesse sentido? Não. Porque os bancos aqui exploram você. Dá maior, assim, sem dó nem piedade. Os bancos exploram. Porque eles têm medo do risco. E qual é o grande risco? Inadimplência. E a inadimplência é que torna o financiamento cada vez mais arriscado para o banco. É certo que o banco lucra. O financiamento de um carro, não importa em quantas parcelas, você vai comprar um carro e vai pagar dois ou mais. ao final do financiamento em 10 meses, 20 meses, 30 meses. Você vai pagar dois carros ou mais. Nós tivemos aqui um caso de um cliente nosso, pagando um valor absurdo de prestação, não conseguiu pagar tudo, teve que refinanciar, ele refinanciou direto com a financeira, eu nem vou citar o nome da financeira aqui, nem o banco, mas foi um absurdo. Ele pagou, afinal, quase três veículos. E ele levou isso a cabo até o final. do que pagou, o valor correto do contrato, para no futuro ajuizar a ação, pedindo a reparação de danos e tudo mais, porque o refinanciamento, o financiamento já tinha sido absurdo, com taxas absurdas, subfaturadas, o refinanciamento foi pior três vezes. Tenha esse cuidado na sua vida. Então, o financiamento, ele te dá essa prerrogativa. Você vai no banco, você está com o nome limpo, você vai, pimpão, como dizem, feliz da vida, vai lá, apresenta os seus documentos, tem a conta bancária há muito tempo, e o banco financia para você. Se você conseguir honrar o pagamento das parcelas até o final, ótimo, foi um bom negócio, com taxas de juros absurdas. Não importa qual taxa seja, no Brasil, são taxas absurdas, independente, porque são as maiores taxas do mundo. Vale a pena o financiamento? Vale para quem tem condições, para quem não vai reclamar do valor das parcelas, e para quem não vai, no final, para procurar, no meio do contrato, no final, vai procurar um refinanciamento das parcelas, uma revisão contratual. Aí, já não está valendo a pena, porque o incômodo e dor de cabeça é muito grande. Você pode conseguir, o juiz pode dar a você essa sentença positiva, para que você refinancie, tem ali refinanciamento, um juros menor, a exclusão de taxas pagas, como seguro, taxa de levantamento de cadastro, um monte de taxas que são abusivas. Pode ser que sim. Também pode ser que não. Hoje, como eu te digo, é mais delicado você conseguir esse refinanciamento, se você pagou uma, duas, três parcelas. Você tem que ter pago um número maior, porque senão não vai caracterizar que você tinha interesse em pagar a prestação do carro, o financiamento que você fez. Se você pagou de uma a cinco parcelas, você tinha interesse? Pode ser que não. Os juízes hoje estão entendendo que não. Então, você tem que pagar um número maior de parcelas para que dê ao juiz a possibilidade de convencimento de que você sim queria pagar. Mas, em um determinado momento, tinha outras, principalmente com pandemia, outras questões mais importantes na sua vida. Ou seja, água, luz, alimento, roupa, escola dos filhos. Isso é muito mais importante que o financiamento de veículo. Lembre? Mas foi você que foi procurar o financiamento. Certo? Falando do financiamento, vamos saltar aqui outras condições de você obter o seu carro, zero, em condições diferenciadas. Vamos lá para o consórcio. E nós vamos fazer um paralelo dos três ao final do vídeo. Ok? Consórcio. Existem várias empresas que vendem consórcio no Brasil. Você tem que olhar as empresas que são autorizadas a fazer o consórcio pelo Banco Central do Brasil. Essa é uma operação financeira. Então, os grupos de consórcio são registrados no Banco Central do Brasil. Ok? Então, você entrou, escolheu o consórcio. Os consórcios têm a prerrogativa de vender o bem, negociar o bem, com taxa de juros zero, praticamente. Apenas com a taxa ali de serviço que eles têm. Então, como que funciona? Você escolhe o consórcio, você paga a sua entrada, você vai fazer o contrato com quem quiser e você vai dar de entrada o valor que pode ou não. Você vai atribuir. Vai fazer um lance, porque é como se fosse um sorteio, tem um sorteio mensal, ou você vai dar um lance, você quer o bem rápido, você vai dar um lance. Eu quero o consórcio A, B ou C. Eu vou dar o consórcio de 100 mil, eu vou dar um lance de 10 mil. Ou você tem o dinheiro na mão, os 10 mil, ou você dá um lance embutido. O que é o lance embutido? Você quer o consórcio de 100 mil. Você vai autorizar o próprio consórcio a pegar desse 100 mil que você quer, 10 mil, e dar de lance. Ok? Pronto. Você vai receber quanto? 90 mil. Mas vai pagar o consórcio de 100 mil. Não se iluda com isso. Eu já vi clientes reclamando sobre isso um monte de vezes. Às vezes o vendedor fala a coisa certa e a pessoa entende de forma errada porque tem interesse muito grande de ter o bem agora. Eu quero carro, quero, quero, quero a caminhonete Hilux S10, qual a outra? Amaraó, que eles querem muito isso e fazem isso com muita, são muito afoitos e não se predispõem a entender que ele deu o lance 10 mil, 20 mil embutido. Saiu do crédito dele. Quando vier o crédito, vai vir quanto? Se ele deu o lance embutido de 10, vai vir 90. Se ele deu 20, vai vir 80. Então a pessoa não vai comprar o carro de 100 mil, vai comprar o carro de 80 e vai ter que pagar 100 mil no consórcio normal porque optou pelo lance embutido. Se você tem o dinheiro à vista, você vai dar o lance. O lance você vai dar na hora? Não. Você vai falar, eu ofereço o lance de 20 mil reais. Se você for contemplado, você tem que dar os 20 mil na hora para o consórcio. Aí vem o buzíris da questão. Vamos pular toda essa parte de lance e sorteio. O sorteio é o sorteio normal, como se fosse loteria. Pega os números de quem faz parte do grupo e sorteia. Número 1, quem ganhou foi o Newton. Número 2, quem ganhou foi a doutora Marcia. Número 3, a doutora Karine. Número 4, o Pedro. Por aí vai. Ninguém ganhou, volta ali. Alguém sempre vai ganhar, na verdade. Volta, aquela pessoa pode lançar a mão daquele crédito ou não. Esse dinheiro do grupo. A pessoa às vezes vê que não vale a pena para ela naquele momento usar a carta de crédito contemplada. Porque aí vai acontecer isso. Ele vai receber uma carta de crédito contemplada, vai levar na revenda, na fábrica. Eu quero o Jeep Commander. Eu quero a Maroc. Eu quero a caminhonete Toro. Que o pessoal tem falado bastante. Eu quero a caminhonete Toro. Zero quilômetro, 4x4, diesel, tal, tal, tal. Essa que eu quero. Você apresentou a carta de crédito. Pronto. Quem paga é o consórcio. Você tem o crédito. O consórcio faz o pagamento. O banco transfere para você o veículo. Por que não transfere para você imediatamente o documento no seu nome? Aí vem o buzíris da questão. E o consórcio. O consórcio tem uma pegadinha que é o seguinte. Você, para entrar, não precisa estar com o nome limpo. Serasa e SPC não vão te incomodar. Qual é a pegadinha? É que as pessoas, às vezes, falam isso. Que você pode entrar no consórcio sem problema de Serasa, SPC, sem financiamento. Não, não, não. Porém, o que acontece na prática é o seguinte. Quando vem a carta de crédito, você recebeu. Ótimo. Recebeu a carta de crédito. Está pagando corretamente ali. Quando chegou para você, você vai ter que pagar isso. Para você recepcionar essa carta de crédito, você tem que apresentar condições de pagamento. Porque senão, o banco vai te dar, o consórcio vai te dar uma carta de crédito e você não vai pagar. Pronto. Vai ser um inadimplente no grupo. Aí prejudicou todo o grupo. As pessoas que acreditam no consórcio, como administrador, por isso que tem a taxa de administração. Ele administra o grupo e ele vai administrar o seu crédito. Você vai ter que apresentar o quê? Para receber a carta de crédito que você foi contemplado, que você deu o lance embutido ou que você só foi sorteado. O que acontece? Você vai ter que apresentar as mesmas condições do financiamento no banco. Você vai ter que apresentar comprovante de renda, você vai ter que mostrar que seu nome está limpo, você vai ter que apresentar uma série de documentos, endereço, renda, tudo mais. Tudo tem que estar perfeito para que você possa utilizar ali a sua carta de crédito. E o consórcio só vai fazer isso depois de avaliar a sua condição de pagamento. Você não vai receber a carta de crédito se não tem condições, ok? Olha, note isso. Isso vai te incomodar. Funciona para o carro, para o imóvel, para a geladeira, para o fogão. Não importa. Eu tenho clientes que compraram, entraram na construção, acostumaram a fazer isso em grupo, entraram em construção de imóvel na planta, na planta não tem problema. Dentro de Serasa, SPC, ninguém está te importando porque você está ajudando a construtora, você está pagando o seu dinheiro adiantando. Quando vem as chaves, a chave vem para você, construiu, vem a chave. Você tem que apresentar ali as condições de financiamento. Ou você vai quitar, ou você vai para o banco, a construtora vai te mandar para o banco. ou vai lá no banco que ele vai me pagar adiantado e vai financiar para você. Porque ela precisa do dinheiro. Ela vendeu, ela tem que pagar os funcionários, tem que pagar tudo, os impostos, para poder liberar o imóvel. Se você não tem condição, o que acontece? Pronto. O dinheiro que você empatou no imóvel, na construção, vai ficar parado ali. Bem, concluindo a parte do consórcio, vale a pena o consórcio? Bom, da mesma forma que eu falei no financiamento. Financiamento é bom para quem pode absorver o financiamento. o consórcio no início para você que está ali como se fosse uma poupança. Entenda isso. Se você está com o nome meio complicado, tem algum débito, olha, então comece logo a fazer o seu crédito no consórcio e vá limpando o seu nome. Vá pagando as pequenas dívidas. Uma a uma. Até o momento que chegar ali para você a contemplação e você ter esse retorno e poder utilizar essa carta de crédito que é maravilhoso. Porque aí sim, você não vai pagar juros? Poxa, vale muito a pena nesse momento em que você pode ter o consórcio. É maravilhoso, é fantástico, funciona perfeitamente bem. Eu mesmo já usufruí uma carta de crédito. Então, foi maravilhoso porque sem juros, então, você pode ir pagando mensalmente se você tem condições para isso, ok? Não se iluda com essa pegadinha. Ah, você não precisa de nome limpo no consórcio? Precisa, você vai pagar. Enquanto não for contemplado da forma que puder. Mas, quando você for contemplado, aí vem o buzilho da questão. Você tem que apresentar condições de crédito para poder fazer ou para poder absorver a lei a carta de crédito e fazer os pagamentos, ok? Você tem que dar garantias reais. Isso é normal no Brasil todo. Não importa qual é a entidade que vai te fazer o financiamento. Eu vou te lembrar sempre com o sócio, observe-se a sua operadora, a operadora, a empresa é autorizada a funcionar pelo Banco Central. Existem muitas que são reconhecidas, funcionam aí, há décadas muito bem. Eu vou até deixar algumas aqui, mas eu não tenho contrato com nenhum, mas não faço, não vendo com o sócio, apenas tem algumas que são realmente muito boas e vale a pena você conhecê-las a fundo. se você tiver interesse em um consórcio, ok? Agora, nós vamos falar do que tem movimentado o mercado nos últimos dois anos, que é o contrato de locação anual, carro zero por assinatura. Bem, nós não temos contrato com ninguém, não estamos fazendo propaganda de ninguém. Isso é que é bom. Quando nós não temos contrato, nem parceria com ninguém nesse sentido, nós podemos falar abertamente como funciona essa locação anual, esse carro zero por assinatura. Bem, nós pesquisamos várias empresas, várias, e todas oferecem um plano similar. Apenas, tem algumas que oferecem a locação anual, algumas oferecem locação dois anos, três anos, quatro anos. A diferença em todas. Algumas variam o valor, algumas oferecem carro blindado, outras boas-vindas, por exemplo, tanque cheio, película solar. Tem algumas que nós verificamos que oferecem de mil até três mil reais de bônus para você equipar o carro que você vai alocar durante um, dois, a quatro anos. Ok? Então, você vai escolher. Existem várias. Eu vou citar aqui uma, a Movida. A Movida é uma das muito interessantes. É uma companhia que nós fizemos já, nós alocamos veículo com eles e eles são muito organizados, muito assim, eles são muito perfeccionistas naquilo que fazem. Te entregam o carro na hora, carro de primeiríssima qualidade, carro zero quilômetro, então, você pode ficar tranquilo contra isso. A Movida é sensacional. E por que vale a pena um carro zero por assinatura? Olha, pode ser Movida, localiza, qualquer outra que você conheça que oferece da mesma forma. Meu Drive e tem tantas, são tantas e o atendimento é tão bom nessas lojas todas, nessas revendas todas, que você vai ficar impressionado. O pessoal é competente mesmo. Agora, você vai analisar, vale a pena alocar? Vamos lá te mostrar quais são os pontos principais. Lembre-se, eu vou fazer um vídeo específico lá dentro de uma dessas lojas, vamos fazer a Movida que é próxima ao nosso escritório, para mostrar para você como que funciona na prática esse financiamento. Mas a dica principal é, número um, você não tem despesa com IPVA, manutenção e por aí vai. Você vai colocar gasolina no seu carro e pronto, vai seguir ali o caminho que você quer. Mas, para poder locar o seu carro, obviamente, você vai passar pelo crivo de crédito dessa locadora. da mesma forma, vamos pesquisar. Será que você pode absorver uma parcela de mil, dois mil, três mil, oito mil reais por mês? Eles vão fazer essa análise de crédito. Fique atento a isso, tá? Não se iluda que vai chegar na locadora, vai pedir, vai passar ali você devendo valores absurdos ou não tendo renda suficiente, você não vai conseguir uma locação. Pode ser que consiga, mas na maioria das vezes não consegue a locação de um veículo se tiver em condições negativas. Agora, conseguiu, você fez o contrato, mandou ali as suas informações e a empresa autorizou a sua retirada do veículo, basta você, você vai escolher o carro, escolhe a cor e vai lá na revenda e pega o carro e pronto, acabou. Na revenda não, na locadora, faz o contrato de locação, escolhe, um, dois, três, quatro anos de acordo com a locadora que você escolher, ok? E sai com o carro zero. Qual a sua preocupação? A partir daí é guiar bem, porque o carro zero, vamos colocar num contrato de quatro anos, com a diferença do consórcio, financiamento e do carro zero por assinatura. Número um, no financiamento você tem que ter conta em banco, crédito para poder pagar, tem que passar no crivo do banco para poder tomar um financiamento e aí é uma análise de crédito muito severa. No financiamento, fatalmente, você vai ter que dar uma entrada que varia de 30% a 50% do valor do veículo, no mínimo. Tem casos que eu já vi até 60% do valor do veículo, ok? Consórcio, você não dá entrada, dá lance, se quiser, dá. Participe do consórcio até o momento que for contemplado. No momento da contemplação, tem que ter o nome limpo, garantias reais para poder receber e utilizar a carta de crédito. no veículo, zero quilômetro por assinatura. Também tem que ter, vai passar pelo crivo, de condições de pagamento de parcelas e por aí vai. Porém, você não vai dar entrada nenhuma, você não vai tirar nenhum valor do bolso elevado. Você vai poder deixar o valor, vamos supor que você tenha esse valor, isso é que é muito importante. No consórcio, no financiamento, você tem que ter um valor para dar de entrada. No consórcio, você dá entrada hoje, de um determinado valor, paga só a parcela, mas você não sabe se vai ser liberado hoje, amanhã ou depois. Você não sabe quando. É um consórcio de 60 meses, 50 meses, de 30 meses, você não sabe. Você pode entrar hoje e ser contemplado na última prestação, somente. Ok? No carro por assinatura, você passou pela análise de crédito, pagou lá a primeira parcela, pega o carro na hora. Pronto. Esse é o X. Já é a primeira vantagem. Tem financiamento no carro zero? No consórcio e no carro zero, no consórcio e no carro zero por assinatura, não tem financiamento, por isso não tem juros. No consórcio tem a taxa de administração. No carro zero tem a taxa de administração deles ali, mas vale a pena porque você não está pagando IPVA, manutenção, uma série de detalhes que você pagaria se for o dono. Principalmente, você quando é dono do veículo, você vai cair no problema do desgaste do veículo, da depreciação dele. Você comprou um bem de 100 mil em um ano. Você retirou o bem da revenda, ele já perdeu no mínimo 10%. Em um ano, perdeu 20%. E vai caindo aos poucos a cada ano. No carro por assinatura, não. Você vai pagar a parcela, fixa, contratada que você fez durante esse período de um a quatro anos. Um ano, como você escolheu. Consórcio, já nem há que se falar porque você vai pagar até o final do consórcio o valor que você contratou. por enquanto, o consórcio e o carro zero são muito interessantes. Eles vão te onerar menos, hein? Preste bastante atenção por isso. Bom, o carro por assinatura vai te dar um carro reserva. Você tem um carro reserva por três dias, pelo menos. Então, você tem um carro igual ao seu, mesmo modelo, mesmo ano, mesmo segmento. Não é o mesmo modelo. Pode chegar lá, você precisou levar para a manutenção. A manutenção anual demora um a três dias. Você vai ter três dias de carro reserva. Isso é natural. Um dia, dois, três dias, você pode até negociar com a sua locadora. Então, você já vai sair com vantagem. Você comprou o carro, você vai ter que pagar o seguro. Imagine, vamos colocar aqui o exemplo do Commander. Você vai comprar o Commander em um determinado valor, então, você já pagou 130 mil de entrada. Você vai ter que pagar o seguro automático. O seguro de um banco, você vai escolher um bom seguro porque é necessário para um carro desse porte, não é verdade? Então, você vai pagar no mínimo de seis até mais. Já vi casos também mais caros. Vi casos também inferiores, 3.800 reais no Commander, zero quilômetro. Pessoa, anos que dirige, duas vagas de garagem, mora numa casa bem interessante, por aí vai. Ok? Então, pode ser interessante. No consórcio, você não tem essa preocupação. quando você for contemplado, é que você vai verificar se você vai fazer o seguro ou não. É você que vai fazer. E quando for contemplado, como eu disse, você pode ser contemplado agora como daqui a 60 meses, 60 meses, 30 meses, de acordo com o prazo do consórcio que você fez. No carro zero por assinatura, vantagem, você pegou o carro e ele já está com o seguro. Que facilidade, que vantagem, é maravilhosa. Seguro é mega importante hoje em dia. Então, você tem aí seguro terceiros, seguro do veículo, passageiros e tudo mais, super tranquilo. Outra questão muito importante, imposto de renda, que ninguém fala. Já vi várias pessoas falando sobre isso. A grande questão de tributação. Quando você compra o carro, imediatamente, você já vai para a receita, vai ali, vai ter que pagar imposto sobre isso e tudo mais. Você tem um bem, tem um patrimônio. Consórcio, você está contribuindo e o carro, por assinatura, você está pagando mensalmente o valor muito pequeno. Vamos colocar lá, de mil, três mil, oito mil reais. Não é verdade? Então, a sua tributação bem inferior do que quem adquiriu um carro e pagou 130 mil de entrada. Um exemplo do Commander ainda, que nós estamos falando. Ok? Bom, as facilidades, o carro, o financiamento. Você tem que ter um contato com um banco muito, muito bom. Tem que ter uma influência ou tem que ter uma pessoa que vai te apresentar, tem que apresentar garantias, tem que ter renda compatível. Não tem como fugir disso. Esse é o negócio no banco. Se consórcio, não, não precisa de ter no primeiro momento. Quando for contemplado, as mesmas garantias do banco. Fique atento a isso. Quando você for contemplado, tiver a carta de crédito na mão, você vai poder utilizar a carta de crédito se você tiver condições de pagar pelo bem. Se não, você não vai ter, vai nem poder utilizar a carta, nem vai receber essa carta na realidade. Terceiro, carro por assinatura. Não se preocupa com isso. Passou pelo CRIV, que é bem inferior ao banco, na verdade, porque você não tem que estar garantias para, você não está comprando o bem, você está alocando o bem. Então, você passou ali pelo CRIV da alocadora, você já pode pegar o bem e usufruir do bem durante o período contratado, como é normal, como é padrão hoje em dia. Para nós, para mim aqui, analisando com o pessoal da nossa equipe e com colegas também de outros canais, o carro por assinatura hoje é a queridinha da vez no Brasil. Em outros países, já funciona há muito tempo e chegou no Brasil hoje. As taxas, as mensalidades estão um pouco elevadas. Eu, analisando aí, até alguns canais que falam sobre veículos, nós não falamos sobre veículos ainda, mas é um nicho muito interessante. Então, analisando, inclusive, com o pessoal que trabalha conosco, que já tem o carro pela assinatura há muito tempo, então, o que eles falam? Olha, é bem tranquilo, não tem dificuldade, o atendimento é excelente, o pessoal está bem propenso a trabalhar. A prestação pode ser menor, pode ser menor. Entretanto, o valor dos veículos mudou muito por conta da pandemia. Faltou chips, alguma coisa, algum equipamento, algum material para produzir os veículos. Os veículos, inclusive, usados, aumentaram demasiadamente. Hoje, estão caindo. Por quê? Esses chips, essa parte tecnológica que eles não conseguiam produzir por conta da pandemia, hoje, já tem estoque lotado, abarrotado na China, em outros países produtores de veículos. Está abarrotado já. Então, a tendência é que os carros decressem o valor dos veículos, tanto usados quanto novos. Caiu novo, usado também cai. Tá ok? Então, as parcelas do consórcio, do financiamento e do carro zero por assinatura, com certeza, vão reduzir. Até o final do ano, 2023 vai estar menor, com certeza. Além do mais, nós temos aí uma tentativa do governo de reduzir os impostos também, veículos, veículos e outros bens. Então, reduzindo os impostos, certamente vai reduzir o valor das prestações dos veículos em todas as áreas, em todos os segmentos. No frigir dos ovos, qual vale mais a pena? Ponto de vista nosso, tá? Ponto de vista nosso. Aqui tem a doutora Márcia, tem o Matheus e tem o Bebeto que tem o carro por assinatura. Eles já estão com esse carro há um bom tempo. Olha, para eles, são carros diferentes, são níveis diferentes, são valores diferentes que eles pagam por mês. Para eles, super vale a pena, porque não se importaram. Inclusive, a doutora Márcia já levou o carro para revisão anual. Puxa, foi super bem atendida, revisão completa, sem choro nem vela e teve ali, recebeu o carro fantástico, se sentiu muito bem. Você pode optar para reduzir a prestação do seu carro zero por assinatura, a melhor coisa é fazer um contrato maior, 24 meses, 48 meses, como você queira. Se você quiser também por um ano, perfeito. Agora, uma ressalva, tá? Esse carro por assinatura, você não vai usar para Uber, para 99, esse tipo de aplicativo, você não vai usar, de jeito nenhum. Não é proibido, tá? Então, tenha muito cuidado com isso. No mais, é perfeito. Bem, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós não colocamos muitos detalhes, porque é muito específico, mas no próximo vídeo, nós vamos fazer, junto lá, na movida, vamos mostrar alguns valores para você ver qual carro você pode pegar, qual o valor que você vai pagar em qualquer parte do Brasil. Eles estão presentes, todas as locadoras estão presentes em quase que todo o Brasil, ok? Então, você vai poder acompanhar com tranquilidade valores, né? Aqui nós vamos colocar só hipotético para você ter uma ideia de como pode funcionar esse tipo de locação anual para você. A grande vantagem, o carro é zero, você não paga despesas de manutenção, seguro, IPVA, imposto, você não tem essa dificuldade, e você recebe o carro na hora com restrições menores do que um banco se você for tentar fazer um financiamento direto no banco, ok? Espero que tenha gostado, forte abraço, te encontro no próximo vídeo.